Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África No vídeo de hoje vamos falar da Guiné-Bissau mais uma vez Sobre o nosso Presidente da República e sobre o novo governo que foi nomeado Antes de mais eu te peço para você se inscrever no canal Ative o sininho, deixe seu like e comente Obrigado Na última semana o nosso Presidente da República, o Márcio Coimbalo Aceitou a indicação do Geraldo Martins como o novo Primeiro Ministro da Guiné-Bissau Então com isso podemos dizer que é um sucesso já Já que começou aceitando o primeiro cara que foi indicado para ser o Primeiro Ministro da Guiné-Bissau Sabemos bem que o Geraldo Martins tem um bom histórico em termos da política da Guiné-Bissau Ele já ocupou o Ministério das Finanças e fez um bom trabalho lá no governo de Domingos Sonspreira E isso pode ser um indicativo positivo O PGC podemos dizer que começou bem nesse aspecto de indicar o Geraldo Martins como o Primeiro Ministro E o Márcio Coimbalo aceitando o Geraldo Martins como o Primeiro Ministro da Guiné-Bissau O Márcio Coimbalo, como se isso não fazesse sentido algum Ele começou a criar o seu governo também, podemos dizer assim Porque as pessoas que compõem o governo anterior, o governo do Nuno Gomes Nabian Ele começou a indicar cada uma dessas pessoas Por exemplo, indicou o Nuno Nabian como conselheiro especial da presidência E com regaria do primeiro ministro, isso é uma coisa questionável, podemos dizer assim Porque o nosso presidente tem que saber de que tem pessoas que tem que descansar, podemos assim dizer Em termos da governação O governo de Nuno Gomes acabou agora O cara tem que ficar distante do atual governo Se ele não for chamado, ele tem que ficar distante Não tem que ser indicado de novo para ser conselheiro da presidência da república E por cima com cargo ou com regalia de primeiro ministro Como? Como? Se você entende melhor a reação de minha ação Deixa aqui nos comentários, nos explica Como é que isso é possível? Também não é só o Nuno Nabian que foi indicado Foi nomeado como conselheiro Suzy Barbosa E entre outras pessoas que faziam parte do antigo governo Isso é só para ver o nível da governança do nosso presidente Uma segunda palavra que é criar confusão Por isso que eu falei no vídeo anterior De que eu não tenho muita esperança nesse governo que vai ser criado Porque o presidente da república sempre quer criar confusão Para ser visto Podemos ver de que ele gosta de fazer isso Em 2022 ele exonorou o Bacarib Diay E indicou ele como procurador-geral da república Recentemente O nosso presidente da república gosta de criar com coluna A pessoa foi exonorada Procura outra pessoa com competência Porque existem muitos quadros na Guiné-Bissau É mais uma manobra do nosso presidente De tentar criar conflito no país De não aceitar o atual ou o novo governo Que está sendo preparado para assumir o poder Isso é lamentável esse comportamento E Níger recentemente fechou seu espaço aéreo Para impedir com que os soldados do CDAO invadirem o Níger Nosso presidente pretende enviar soldados guineenses Para fazer parte da nossa comunidade que é a CDAO A única coisa que eu desejo Se os soldados guineenses foram para o Níger Manter a paz Que eles votem bem e salvo Do jeito que eles foram lá Isso porque o presidente do CDAO Quer mandar soldados para manter a paz no Níger Só que o governo do Níger O atual governo do Níger Não quer isso Também para evitar Qualquer invasão da França No Níger Porque sabemos bem que Não tem recursos Para produzir a sua energia nuclear E todo esse recurso que vem da energia nuclear da França Vem da África E principalmente da Níger E isso está criando conflito Entre a França E do modo que a França parou de emitir Disto para cidadãos do Níger E em retaliação o Níger também Fez o mesmo Parou de emitir o visto para a França E assim sucessivamente Eu acredito que os países Que estão criando essa rebelião contra a França Eles têm total direito E total consciência do que estão fazendo Porque a França é um grande fofoqueiro No continente africano Eles criam conflitos Para satisfazer as suas necessidades E depois Ficam Humilhando o povo africano São imigrantes nos países deles Muitos já estão farto da França E das suas políticas Mais uma vez Eu te peço para vocês se inscreverem no canal Ative o sininho Deixe seu like E comenta E comenta E comenta Obrigado.